Aleluia 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 E a rababaie, acenda e getsemani Ugo, e a vira que tu irá Ivanze na marasó E a rababaie, acenda e getsemani E a rababaie, acenda e getsemani Ugo, e a vira que tu irá Ivanze na marasó Ivanze na marasó Imanze na marasó E a vira que tu irá Ivanze na marasó E a rababaie, acenda e getsemani E esse nível é chute, e da rindo cá Da cima e isso, o ancho goze Amara aço, e me tiro Uo sim o mundo, o coi choze Se a mba, se a nível é chute E esse nível é chute, e da rindo cá Da cima e isso, o ancho goze Amara aço, e me tiro Uo sim o mundo, o coi choze E esse nível é chute, e da rindo cá Aleluia 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 E esse nível é chute, e da rindo cá Aleluia 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 E esse nível é chute, e da rindo cá Aleluia 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 Quase, 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 quase Zíkoreje, omosarava, pure meneje, kuganje Eu, tu, mi, sve, ichu, mu, mu, ru, mamu, kuganje A, pu, mi, mo, amana, so, yo, si, mi, ya, ha, janje A, pu, mi, mo, amana, so, yo, si, mi, ya, ha, janje Zíkoreje, omosarava, pure meneje, kuganje A, pu, mi, sve, ichu, mu, ru, mamu, kuganje A, pu, mi, mo, amana, so, yo, si, mi, ya, ha, janje A, pu, mi, ya, su, mi, ya, hu. A, pu, mi, ya, hua, su, ay, ho, jans, philosophers Amara, so, yo, si, mi, ya, si, si, mi, ya, jannya Sve, mi, ya, huah, jans, interno Aleluia 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 Aleluia! 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 Aleluia!